Música Mais que nada Sai da minha frente a querer passar Pois o samba está animado Eu que quero é sambar Este samba Que me estuda em Maracatu E se o samba é para o teu velo Samba é para o teu Mas que nada O samba como esse está legal Você não vai querer Eu que chegue no final Oh Arigai Oh Arigai Oh Arigai Oh Opa 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 Música Música Más que nada, sai da minha frente que quero passar O seu samba está animado, eu que quero o samba Este samba querido é melhor que a tu Este samba preto veio, samba de preto tu Más que nada, o samba como esse tá legal Você não vai querer, eu que chegue no final Oh, ai, ai, oh Opa, opa, opa Oh, ai, ai, oh Opa, opa, opa Thank you Opa, 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 opa Opa, 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 opa